Glória a Deus! 5 de junho, sábado, Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. E a mensagem de hoje, discernimento espiritual. É necessário que em nossa jornada nessa terra estejamos tendo um caminhar de oração e meditação e prática dos ensinos bíblicos para que tenhamos discernimento espiritual. Devemos evitar ser simplistas em nossa vida espiritual, afirmando diante de todo imprevisto que é algo vindo do maligno. Nem toda porta que se fecha é algo que devemos atribuir ao maligno em alguns casos. Pode ser que o próprio Deus momentaneamente feche determinada porta para abri-la em outro tempo. Veja esse interessante exemplo. Repare que naquele momento da obra missionária, quem os impediu de pregar a palavra na Ásia não foi o maligno, e sim o próprio Espírito Santo. Depois entraram-lhe para a Bitínia e novamente foram barrados pelo Espírito de nosso Senhor Jesus. Portanto, enquanto muitos poderiam dizer que o diabo os havia impedido de pregar a palavra, surpreendentemente foi o Espírito Santo. Pois o dono da obra é Deus e naquele momento não era para a palavra ser pregada na Ásia, pois Deus tinha outros planos. E no decorrer da leitura, vemos onde Deus queria que eles fossem, lemos. E tendo contornado Mísia, desceram a troa. De à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual o varão Macedônia estava em pé e rogava, dizendo Passa, Macedônia, e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos, capítulo 16, verso 8 ao 10. A partir dessa visão, eles concluíram que Deus os estava chamando para pregar a palavra na Macedônia. Era esta a prioridade de Deus naquele momento. Macedônia para a Grécia atual. Portanto, justamente por isso que anteriormente eles foram impedidos, não pelo diabo, mas pelo próprio Deus, de irem para outra localização. Então, o Senhor queria que eles fossem agora ali para a Europa. O Evangelho ia chegar na Europa. A Ásia aqui não é o continente asiático, mas era uma região ali que incluía a Turquia, o Irã, países ali do Oriente Médico, como o capital Éfeso, o Líbano, compunham a Ásia Menor, a chamada Ásia Menor. Agora vamos a outra situação. Nem sempre também é o maligno que impedirá de fazermos algo diante de uma porta aberta. Mas, por não nos sentirmos naquele momento com todas as condições para exercermos o trabalho como gostaríamos, porque somos humanos e falhos, e necessitamos de uma série de fatores para conseguirmos produzir. Veja essa interessante passagem. Você imaginou um grande pregador da atualidade dizer que uma porta foi aberta para pregar o Evangelho, mas ele não teve tranquilidade, pois não encontrou algum irmão para ajudá-lo? Pois Paulo aqui mostra toda a sua humanidade. Ele não se porta como um super-homem, mas como uma pessoa que às vezes não se sentia confiante. E aqui, no caso, foi porque não encontrou o seu irmão Tito, que era uma pessoa que sempre o ajudava e encorajava, como está registrado segundo Coríntios 7, verso 6. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito, segundo Coríntios 7, verso 6. Portanto, somos humanos, precisamos ter pessoas a nos ajudar, e Paulo não nega isso, que naquele momento, diante das lutas, ele não teve tranquilidade, pois precisava do apoio do seu irmão em Cristo, Tito. Agora, de fato, em outras ocasiões existe a ação do mal. Vejamos. Ora, nós, irmãos orfanados, por breve tempo de vossa presença, senão, porém, do coração. Com tanto mais empenho, diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. 1 Tito 3, capítulo 2, verso 7 e 18. Agora é dito que quem barrou a visita de Paulo aos irmãos de Testalônica foi o Satanás. Paulo não diz como maligno barrou o seu caminho, mas, pelo discernimento espiritual que ele tinha, deduziu que esse impedimento não veio da parte de Deus, mas da parte do mal. Portanto, finalizando essa mensagem, podemos ver nesses três casos citados, que é necessário que nós venhamos a pedir a Deus sabedoria e discernimento espiritual. Que não sejamos simplistas em atribuirmos todas as dificuldades e portas fechadas ao diabo, mas que também não sejamos racionalistas demais, ao acharmos que tudo se resume ao mundo natural e que nada seja ataque do mal, pois o maligno age, embora não possa nos tocar, somente por permissão de Deus, com o intuito que pertence à soberania de Deus. Por exemplo, existem aqueles que colocam que a doença é um ataque do diabo e nem sempre é. Somos seres caídos num corpo que vai com o tempo se degenerando, portanto sujeito a doenças. Em outros casos pode existir, sim, uma causa espiritual, portanto é necessária oração para se ter o discernimento e crer que, independente da causa, Deus sempre estará nos dando ajuda e graça para vencer. Mas de fato estamos numa guerra contra a nossa natureza caída, que é rebelde, contra as forças do mal, como dizem em Efésios, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os precipados e potestades, contra os dominadores este mundo é nebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios, capítulo 6, verso 12. Peçamos sempre a Deus o equilíbrio para vivermos com discernimento espiritual, que não usemos o diabo como pódio expiatório, deixando assim de assumirmos nossa responsabilidade sobre os nossos atos. E, por outro lado, não pensemos que não existe uma força maligna que quer nos afastar de Jesus, pois essa força é real. E o único objetivo dela é tentar nos afastar da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, viva na presença de Deus, que apesar de nossas falhas, medos, fraquezas, o importante é nunca abandonar a vida com Deus. Vamos orar, meu Deus querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado por o Espírito Santo, peço a ti discernimento espiritual, capacitação para trilhar a jornada por essa terra, contemplando diariamente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu melhor amigo, Redentor e Salvador, glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, é uma palavra muito interessante esta, falando sobre a questão de termos discernimento espiritual, né? Nem tudo é culpa do diabo, mas também não podemos dizer que ele também não faça a sua obra aí, né? Às vezes, contrário. Então, na vida das pessoas, a gente tem que ter discernimento, né? Sabedoria. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar apegados a Deus. O maligno barrou o caminho, o Senhor vai abrir um caminho. Agora, se é o Senhor que está dizendo não, tenha fé e descanse nele, confie na sua soberania. Amém? Deus te abençoe ricamente. O Devocional do Peregrino rumo ao céu de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais. Tenha um sábado abençoado na presença de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.